Viu o mar, ferreira, divulgações, o contente é bom Se liga seu dodinho, deixa eu te dizer Tem a massa em Deus que eu não quiser vencer Quem coloca Deus acima tem a fé dobrada Porque a quem Deus promete ele nunca falha Olha que é Deus abençoando e os contrafalando Os contrafalando, os contrafalando É o dodinho, a ferreira, o vaqueiro estourando O vaqueiro estourando, o vaqueiro estourando Olha, todo mundo já sabe que tu não me aguenta O povo tá do meu lado, Jesus na minha frente Quanto mais você bate, mais o vaqueiro cresceu Não sou massa de pão, mas eu sou filho de Deus Pode falar, pode falar Quanto mais você fala, faz o vaqueiro estourar Eu disse, pode falar, fala mal de mim Quanto mais você fala, faz o vaqueiro subir Eu disse, pode falar, pode falar Quanto mais você fala, faz o vaqueiro estourar Eu disse, pode falar, fala mal de mim Quanto mais você fala, faz o vaqueiro subir Falaram que o vaqueiro não ia vencer, não ia vencer, não ia vencer Olha, Deus me abençoou e fez acontecer, fez acontecer, fez acontecer Falaram que o vaqueiro não ia vencer, não ia vencer, não ia vencer Olha, Deus me abençoou e fez acontecer, fez acontecer, Deus fez acontecer Se liga seu doutinho, deixa eu te dizer Tenha massa em Deus quanto quiser vencer Quem coloca Deus acima tem a fé dobrada Porque é quem Deus promete e Ele nunca falha Olha que é Deus abençoando e os contrafalando Os contrafalando, os contrafalando É o doutinho aperreado e o vaqueiro estourando O vaqueiro estourando, o vaqueiro estourando Olha todo mundo já sabe que tu não me aguenta O povo tá do meu lado e Jesus na minha frente Quanto mais você bate mais o vaqueiro cresceu Não sou massa de pão, mas eu sou filho de Deus Pode falar, pode falar Quanto mais você fala faz o vaqueiro estourar Eu disse pode falar, fala mais de mim Quanto mais você fala faz o vaqueiro subir Eu disse pode falar, pode falar Quanto mais você fala faz o vaqueiro estourar Eu disse pode falar, fala mais de mim Quanto mais você fala faz o vaqueiro subir Falaram que o vaqueiro não ia vencer Não ia vencer, não ia vencer Olha Deus me abençoou e fez acontecer Fez acontecer, Deus fez acontecer Falaram que o vaqueiro não ia vencer Não ia vencer, não ia vencer Olha Deus me abençoou e fez acontecer Fez acontecer, Deus fez acontecer Essa vai pra Cid Rodeio Pai e Filho de Santa Rosa Tocantins Viu Mar Ferreira, divulgações A rir e meus cavalos, engatei o rebote Pode ter vaquejado, onde vai ter virote Eu chamei as meninas pra curtir meu paredão Rebou da vaquejada, vai ter farra no colchão A rir e meus cavalos, engatei o rebote Pode ter vaquejado, onde vai ter virote Eu chamei as meninas pra curtir meu paredão Rebou da vaquejada, vai ter farra no colchão É desmantelo, vaquejado, é desmantelo Farra no terio, com todo mundo bebo É desmantelo, vaquejado, é desmantelo Farra no terio, com todo mundo bebo É desmantelo, vaquejado, é desmantelo Farra no terio, com todo mundo bebo É desmantelo, vaquejado, é desmantelo Farra no terio, com todo mundo bebo Meu grande parceiro DJ J original, de Palmas Tocantins, com certeza pra sunga legal Viu o mar, ferreira, divulgações Aí e meus cavalos, engatei o reboque Vou de ter vaquejado, hoje vai ter virote Caçam bem as meninas pra curtir meu paredão Depois da vaquejada vai ter farra no colchão Aí e meus cavalos, engatei o reboque Vou de ter vaquejado, hoje vai ter virote Caçam bem as meninas pra curtir meu paredão Depois da vaquejada vai ter farra no colchão É desmanteiro, vaquejado, é desmanteiro Farra no terrio, com todo mundo bebo É desmanteiro, vaquejado, é desmanteiro Farra no terrio, com todo mundo bebo É desmanteiro, vaquejado, é desmanteiro Farra no terrio, com todo mundo bebo É desmanteiro, vaquejado, é desmanteiro Farra no terrio, com todo mundo bebo Forrozão, levanta a saia, patrão Essa vai especial pra minha princesa Cristiane E sua amiga Pamela Abração especial do porrozão, levanta e sai Luta do que resolve o anzol, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda localização, macas dez Nós tem pedido macanó, eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce, deixa de dar migué Vambora hoje, tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Luta do que resolve o anzol, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda localização, macas dez Nós tem pedido macanó, eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce, deixa de dar migué Vambora hoje, tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Fazendo coisa de adulto, só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Com certeza o Duduzinho Camiludo Pra swingar pra nação legal pra vocês Rochaloló, especial de fim de ano Meu grande parceiro Alessandro Xandu E meu grande amigo Calvói Mascarea Esse sim é potência, esse é moral Bate a bola no chão que é sucesso Oh, lafada de porra do dozinho Oh, Rosane, volta, sai, estouro, bichinho Oh, desistico a pensar Como é que pode completar A natureza e você É a razão do meu viver Palavras sempre me aguardam Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar Vivo no mundo pra te amar O amor que sinto por você Pede o medo de falar E a linguagem é o olhar Vivo no mundo pra te amar Swing 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 Tudo sim, Camilu Vai botando o pé só pra swingar E pra moer Se não é boa Sim, queijo que vou sair Pra nunca mais voltar Pego o meu violão Numa canção eu vou tocar Eu tenho as minhas intenções No tempo levo sua bondade No tempo levo sua bondade Quero te ver andar sorrindo Com toda naturalidade É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar Vivo no mundo pra te amar Como eu sinto por você Pede o medo de falar E a linguagem é o olhar Vivo no mundo pra te amar É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar Vivo no mundo pra te amar Apoquecido por você Pede o medo de falar E a linguagem é o olhar Vivo no mundo pra te amar Fala um especial Pra toda galera de Serra Nobres Pessoas de Swing com certeza E alô Margênia Alô Delvã Alô Maria Catareu Já pariu, druzinha Essa que com certeza vai especial Pra cumprir do rodeio 3LP De Sirronópolis Tocantins Seguro porque esguia o padrão Com certeza é forroso, levanta a saia Oh, a pada de forró da gota serena, menino Cadê o bimbo no braço pro todo o estado? Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela do asfalto Eu moro embaixo do chapéu, ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Segura outros e com certeza vão usar a outra saia Aonde tem abelha Tormiga comissão Bota a pressão Bora no suíço Vem, vem, baixando nós Já derrubou do cavalo Já derrubou do braço Por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela do asfalto Eu moro embaixo do chapéu, ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Ô bichinho, bora se não engano, bota pra levantar a poeira Comitivo 3 LP, que se o Ronaldo toca diz é show, é moral, com certeza é Bora na pressão, essa aqui é especial pra toda galera com certeza que gosta do pirulito, hein Meu parceiro Iago Comboções, esse moleque é moral, é show, hein Vem na pressão, bora no swing No abidão, me dei um pirulito, tava dizendo que era pra chupar Chegando em casa, vejo que situação, a sua marina com o bicho na mão Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Eu disse pode chupar Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Eu disse pode chupar Eu disse pode chupar Meu pirulito já estava desgançado, já não aguentava mais, não acupado Meu quatro e meia, cinco hora da manhã, essa marina continuava a falar Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Que bicho bom de chupar Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Que bicho bom de chupar Manda outro especial, o meu grande parceiro Angelizão e sua esposa Alice, grandes produtores musicais Vamos no swing, bora lá a pressão, vem, chacoalha sim Música Música Tua vidão, eu dei um pirulito, tava dizendo que era pra chupar Chegando em casa, olha que situação, a sua marina com o bicho na mão Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Eu disse pode chupar Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Eu disse pode chupar Meu pirulito já estava desgastado, já não aguentava mais nem uma chupada Eu bati meia, cinco horas da manhã, e essa marina continuava a falar Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Que bicho bom de chupar Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, e tá gostoso pra danar Que bicho bom de chupar Duduzinho, bota a pressão porque o sucesso é garantido, meu patrão Roda, levanta a saia, é show, é moral, com certeza, vem É Duduzinho, Mr. Cade, cabe ludo no rock Mais um sucesso que era garantido, com certeza, que era sunga legal Mas nasce assim Bora, meu surinho Ela é do tipo morgueirinha Somando com os melhores patricinha O pai de grife, ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Eu disse o coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Porra, levanta a saia Mais um trabalho ao vivo Vai, galera, curtir, balançar, legal, junto com a gente Chacoalha, sim Olha, do tipo morgueirinha Só anda com os melhores patricinha O pai de grife, ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Eu disse o coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Alô, Silvio! Segura aí, ô patrão Se você tiver sofrendo aí, se viu, viu? O teu cabelo do rei tem que cantar Alô, Tia Laura, chacoalhou! E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouvi que não era rir Olha o que deu Olha o que deu Olha ela rir Deu voltar no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela rir Te olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Sorando e implorando Meu amor de volta E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouvi que não era rir Olha o que deu Olha o que deu Olha ela rir Deu voltar no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela rir Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Sorando e implorando Meu amor de volta Olha ela rir Deu voltar no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela rir Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Sorando e implorando Meu amor de volta Forrózola e volta saia não é o melhor Apenas diferente Pra tocar swing É só o swing É balançar O swing eu vou junto com a gente Valeu Meu grande parceiro Enésio Lá em Vila Rico do Mato Grosso Com certeza meu patrão Abração especial Do pão de volta saia Meu grande parceiro Mato Grosso Tamo junto patrão Adoina pira e dança até o chão Quando eu escuto essa pancada E a batida do meu som Chegou o fim de semana Eu tô louco pra curtir Dançar a noite inteira Até amanhã ser o dia Alô, garçom Desce mais uma gelada Só fica bebo Hoje eu dormo aqui no bar É no piseiro Dessa pisada A galera dança E vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada A galera dança E vai até de madrugada Aí sexto Sexto Tô pulando de alegria Olha nós aqui de novo Aí sexto Sexto Hoje tem piseiro E sexta-feira tem de novo Aí sexto Sexto Tô pulando de alegria Olha nós aqui de novo Aí sexto Sexto Hoje tem piseiro E sexta-feira tem de novo Olha eu pra esse meu parceiro Clebinho Lá em Nova Conta do Tocantins Meu parceiro Cássio E meu vereador Cássio Valeu Aguina pira E desce até o chão Quando escuto essa pancada E a batida do meu som Chegou o fim de semana Tô louco pra curtir Dançar a noite inteira Até amanhã ser o dia Alô gação Desce mais uma gelada Se eu ficar bebo Hoje eu dormo aqui no bar É no piseiro Dessa pisada A galera dança e vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada A galera dança e vai até de madrugada Aí sexto Sexto Tô pulando de alegria Olha nós aqui de novo Ai sexto Sexto Hoje tem piseiro Sexta-feira tem de novo Ai sexto Sexto Tô pulando de alegria Olha nós aqui de novo Ai sexto Sexto Hoje tem piseiro Sexta-feira tem de novo Volta a levantar a saia Pessoal curtir balançado A música com a gente Especial de fim de ano É com o rosão Levanta a saia Bota a pressão Pra dançar piseiro Tem que ter o pé ligeiro Sufoneiro Puxa o fone E bota pra pingar suor É domingão Vamo amanhecer o dia Segunda-feira Trabalhar Ninguém vai não É domingão Vamo amanhecer o dia Segunda-feira Trabalhar Ninguém vai não Eu não vou não Não aguento não Eu não vou não Não aguento não Eu não vou não Não aguento não Eu não vou não Segunda-feira Trabalhar Ninguém vai não Não aguento não Eu não vou não Não aguento não Eu não vou não Tá de ressaca Tô nada Ainda tu é mesmo Bebo Tá de ressaca Catonada, ainda tô, é mesmo mesmo Pra dançar friseiro tem que ter o pé ligeiro Sufoneiro, puxa o fone e bota pra pingar suor É Domingão, vamo amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar, ninguém vai não É Domingão, vamo amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar, ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Ninguém vai não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Tá de ressacatu, nada Ainda tô, é mesmo, bebo Tá de ressacatu, nada Ainda tô, é mesmo mesmo Meu grande parceiro, Adão Cabeleleiro E seu irmão Ribinha, da distribuidora JM Bebinda Essa malabada de forró, meu patrão Essa vai pra saber o sábado Juninho Pensa no paredão, meu patrão A caminhão do brega eu vou vivo Ah, tentando Tá brabo, o barra começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Tá passando a boa, tá chingando Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia vai Vai, chama na pressão Eu vou me mamar, me mamar Me mamar, até o dia vai Oh, 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 oh going on A caminho do brega eu vou que vou Raquetando, a braba o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Tá passando a mão, a caixa Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Eu vou Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Me mamar, me mamar Chamou que hoje é a versão, muita quenga e caçaça A galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 60, só entrar no 60 Desmantê-lo, rola a sopa, quero ver quem aguenta Chamou que hoje é a versão, muita quenga e caçaça A galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 60, só entrar no 60 Desmantê-lo, rola a sopa, quero ver quem aguenta Olha o swing, meu filho, com certeza É tuduzinho nos tracado e cabeludo no vocal Chamou que hoje é a versão, muita quenga e caçaça A galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 60, só entrar no 60 Desmantê-lo, rola a sopa, quero ver quem aguenta Chamou que hoje é a versão, muita quenga e caçaça A galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 60, só entrar no 60 Desmantê-lo, rola a sopa, quero ver quem aguenta É porrozão, levanta a saia Estouro nos paredões Cacalhou, turuzinho, bora rachando o mal, meu patrão O rola a sopa, levanta a saia, especial de filhão O pessoal do pessoal da sopa, o rola a sopa, o rola a sopa, o pessoal de natividade O pessoal do chapa, fada de natividade Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, just in me Vamos no sininho, mas não Vamos agora com a saia, não é o melhor A bela diferente, com certeza Take your time, just in me And you will fly in fantasy In fantasy Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, just in me And you will fly in fantasy In fantasy Take your time, just in me And you will fly in fantasy In fantasy Vamos nesse ano meu parceiro polciano Meu grande amigo Marcel Miranda Esse grande é o Tarquia Meu grande parceiro Rogério Cisada Primeiro de Arrasa Negão Esse moleque dança pra roda com certeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, moça, pancada louca Estúdio, com music Abraçou a cabecinha O velho tá diferente O velho tá animado Curtindo a noite E esse W4 O velho tá diferente O velho tá animado Curtindo a noite E esse W4 Na bala com o LG A mulher não fica louca O velho tá com 60 Parece que tá com 18 Na bala com o LG A mulher não fica louca O velho tá com 60 Parece que tá com 18 No corró é um prêmio Ele coloca no doce Leva quatro camisas Que é pra passar a noite No corró é um prêmio Ele coloca no doce Leva quatro camisas Que é pra passar a noite Beleza, ela tá falando Que o velhinho é enrocaro Chegou aqui na festa De SW4 Leva quatro camisas Que é pra passar a noite E o velhinho é enrocaro Chegou aqui na festa De SW4 Ele gosta de tal Porque pode O velhinho é padrão De SW4 Ele não é mole não Ele gosta de tal Porque pode O velhinho é padrão De SW4 Ele não é mole não Amassou, cabeceia forrosa Pancada louca Meu patrão Estúdio É o meu O velhinho tá diferente O velhinho tá animado Curtindo a noite De SW4 O velhinho tá diferente O velhinho tá animado Curtindo a noite De SW4 Na mala com ele cheia A mulher não fica louca O velhinho tá com sessenta Parece que tá com 18 A mala com ele cheia A mulher não fica louca O velhinho tá do sessenta Parece que tá com 18 O porró é o primeiro Ele coloca no doce Leva quatro camisas Que é pra passar a noite O porró é o primeiro Ele coloca no doce Leva quatro camisas Que é pra passar a noite Depois a nota falando E o velhinho é invocado Chegou aqui na festa E SW4 Eu gosto de dar porque ponte O velhinho é patrão E SW4 Ele não é mole não Eu gosto de dar porque ponte O velhinho é patrão E SW4 Ele não é mole não Balançou, cabeceira Corrazão Vamos cá, maluca Estúdio É o mesmo Subiu igual mais um Dozinho Levando em parceira A June Do mundo debochado E toda a turma Do desande Tamo junto nessa Capéu de palha Raibão na cara No horizonte Aquela soja Que não acaba Doce de rã Dois e quinhentos Estacionada Não surpreis Era caçamba Cheio de gelo gelado A cara do Nelore No cordão de ouro Pendurada No pescoço Ela chega e deixa o rosto Chegou sexta-feira Abriu a porteira Vem de blogueira A boiadeira Entra caçaça Entra solteira Agora a coisa ficou séria Elas gritam Os paredão Berra Nós muda Nós beijar Ela batendo a rabar Agora a coisa ficou séria Elas gritam Os paredão Berra Nós muda Nós beijar Ela batendo a rabar Agora a coisa ficou séria Elas gritam Os paredão Berra Nós muda Nós beijar Ela batendo a rabar Agora a coisa ficou séria Elas gritam Os paredão Berra Nós muda Nós beijar Ela batendo a rabar Na terra Chapéu de falha Raiban na cara No horizonte Aquela soja Que não acaba Doris de rã Dois de quinhentos Estacionada Nosso frio Era caçamba Cheio de gelada A cara do Nelore Num cordão de ouro Pendurada No pescoço Ela chega e deixou roxo Chegou sexta-feira Abriu a porteira Vem de blogueira A boiadeira Entra casada Entra solteira Agora a coisa ficou séria Elas gritam Os paredão Berra Nós grudas Nós beijar Ela batendo a rabar Agora a coisa ficou séria Agora a coisa ficou séria Elas gritam Os paredão Berra Nós grudas Não beija ela batendo a aba na terra Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me pegue no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Eu pedi pra te aceitar a cada minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me pegue no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Eu pedi pra te aceitar a cada minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo